Olá, estamos no ar com o Planeta SPM. Hoje nós vamos discutir como as manifestações mudaram a rotina dos jornalistas. Já são mais de 100 feridos, entre feridos por manifestantes e pelos policiais. E nas ruas o clima é de insegurança. A colunista Emília Leitão escreveu que o país está falhando por não entender o momento e que estamos passando por uma crise social. Aqui do meu lado, para debater sobre esse tema, eu falo com o repórter e apresentador da Bandeirantes, Márcio Campos. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, Caes. Boa noite. Boa noite. Se você quiser participar do Planeta SPM, é só mandar um tweet para o arroba Planeta SPM, que a gente vai falar com os nossos convidados aqui. Esse programa está sendo transmitido pelo portal de jornalismo da ESPM São Paulo. E aí, Márcio, eu queria saber de você. Está difícil a cobertura dos protestos na rua? Bom, boa noite para você. Boa noite a todos. É muito legal a SPM, através dos seus alunos e da professora Eide Vargas, debater esse assunto. É um assunto extremamente atual e faz parte da carreira do jornalista, não só no momento de crise, mas em todos os momentos. Por que faz parte em todos os momentos? Porque são perguntas que o jornalista tem que se fazer. O profissional de comunicação, principalmente televisão, jornal e rádio, tem que se fazer. Mas, principalmente, os profissionais de imagem. Onde eu estou? Por que eu estou ali? Por que eu tenho que ficar ali? É necessário eu estar ali? Então, essa pergunta deve ser feita em todos os momentos da sua carreira. Você pode fazer essas perguntas não só numa cobertura de uma manifestação, mas numa partida de futebol, para você acompanhar um comício político. Você tem que saber se posicionar, não só para garantir o que você acredita ser a melhor imagem, captar a melhor imagem, o melhor resultado do seu trabalho, mas pela sua segurança e a segurança da sua equipe. Está difícil trabalhar, mas é preciso se fazer essa pergunta. Por que eu tenho que ficar ali? É necessário eu estar ali para colher a melhor imagem? Certo. E esse movimento, como você explicou para a gente, ele começou lá em junho, quando a sociedade civil foi às ruas, houve muita mobilização e, desde então, ele tomou uma proporção atípica para o Brasil. E a gente vai ver agora um histórico de como foi esse confronto. A gente vai ver na reportagem para o Planeta SPM. O Brasil é o terceiro país onde mais morrem profissionais da imprensa durante o exercício da função. Só nesse ano, foram registradas quatro mortes. Essa informação é de uma ONG de Genebra, que atua na proteção de jornalistas em situações de conflito. De acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, até o fim de outubro de 2013, foram registrados ao menos 102 casos de agressão a jornalistas que cobriam as manifestações. O primeiro caso a percurtir na mídia foi o da jornalista da Folha de São Paulo, Juliana Valoni, que passou por cirurgias após ser atingida no olho por uma bala de borracha da polícia durante a cobertura das manifestações. Outro exemplo foi o do fotógrafo Sérgio Silva, que perdeu o olho também atingido por uma bala de borracha. Depois, as agressões foram aumentando. A queixa de jornalistas que estavam em outras coberturas e que também foram agredidos. A mais recente foi a da repórter da Globo, Tatiana Farah, que foi atingida por duas balas de borracha e cacetadas da polícia enquanto cobriu uma manifestação no interior de São Paulo. Nas ruas, um dos motivos para o despreparo dos profissionais pode ser a falta de experiência. A imprensa tem que selecionar os jornalistas que vão cobrir as manifestações, já entre os jornalistas que sabem, estão preparados para cobrir manifestações em áreas de risco. Não pode se dar o luxo de mandar um jornalista da redação sem ver, olha, você já fez curso de cobertura em áreas de risco, não fez, então você não vai poder cobrir a manifestação dessa noite. Bom, Marcio, como a gente viu, ainda é uma coisa nova para os jornalistas, né? E da redação, existe alguma orientação tanto do ponto de vista editorial quanto do ponto de vista de proteção para os jornalistas? Bom, da redação, a orientação, principalmente da chefia, sempre foi não arriscar a sua vida, não arriscar a sua integridade física, não se arriscar. Essa é a ordem, pelo menos dentro da nossa redação e sempre foi. Eu disse agora há pouco de que nós precisamos fazer a pergunta, por que estou ali, é preciso estar ali, por que eu fui vítima de uma situação dez anos atrás, mais do que dez anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar na Band, eu vim da Band Vale, no interior de São Paulo, em Taubaté, e quando cheguei aqui, era o auge das manifestações, das polêmicas entre perueiros e transporte coletivo oficial, ou seja, motoristas e cobradores de ônibus de um lado e perueiros clandestinos de outro lado, nós não tínhamos o transporte alternativo ainda. E haviam confrontos, aconteciam confrontos de frente à Câmara Municipal quase que diariamente, quase que todos os dias a gente via esses confrontos. Eu fui cobrir um desses confrontos na Câmara Municipal, eu estava junto com o cinegrafista Anivaldo Lima e nesse confronto um perueiro acabou sendo preso pela tropa de choque e ele foi levado para dentro ali daquele espaço, para o sagom principal da Câmara. Os outros perueiros, vendo esta situação, partiram para cima da tropa de choque para tentar resgatar esse companheiro. O que aconteceu? Eu e o cinegrafista estávamos no meio da linha de tiro. A tropa de choque aqui, os perueiros aqui avançando para tentar resgatar o companheiro e nós aqui no meio. O que aconteceu? Eu levei borrachada. Eu levei borrachada. Eu fui agredido pela polícia militar. Os policiais sabiam que eu era repórter? Eu estava de terno com o microfone na mão, o meu câmera do meu lado, mas aquela multidão de perueiro vindo para cima para resgatar o outro que estava preso, o que poderia acontecer? Estava correto eu permanecer naquele momento onde eu estava? Hoje, analisando com mais calma, com mais frieza, eu digo a você o seguinte, se fosse hoje eu não estaria no mesmo lugar que eu estava. Eu culpo o policial que me agrediu, deveria ter tomado um pouco mais de atenção, mas depois, com o tempo e a experiência que você vai adquirindo, você tem que se colocar no lugar do outro também. Foi um acidente. O problema é quando se torna pessoal, quando o policial, seja ele militar, seja ele policial civil, seja ele da guarda civil, seja ele do soldado do exército, da polícia do exército, seja ele quem for, o agente de segurança pública, que agride o jornalista sabendo que ele é um jornalista e que aquela agressão é uma agressão pessoal só porque fulano é um jornalista, isso é um baita de um crime. Agora, que numa situação como essa que nós estamos vivendo hoje, existem acidentes? Existem. E nós, jornalistas, temos que saber nos posicionar. Por quê? Estamos sendo confundidos com manifestantes. Por que estamos sendo confundidos com manifestantes? Hoje é muito fácil você ter uma câmera pequena, uma handcam, uma câmera que você coloca na sua mão, sai por aí e diz que é jornalista. E a gente vai continuar esse debate no próximo bloco e a gente vai saber também como a figura dos black blocs incendiaram as manifestações e causaram mais agressões. O Planeta SPM volta já.